Você confere agora os fatos mais importantes desta semana. Antes de conferir os destaques, aproveite para se inscrever na TV Verde Oliva, o canal do Exército no YouTube, e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. No Rio Grande do Sul, o Exército apoiou campanha de vacinação contra a Covid-19 com equipes de balizamento de trânsito e de militares da área de saúde. O público-alvo da imunização foi a população idosa a partir dos 70 anos, além dos profissionais de saúde. O Exército também contribuiu com um mutirão de aplicação de testes rápidos de Covid-19 em Palmas, no Tocantins. A ação aconteceu em apoio à Secretaria de Saúde do município. Cerca de mil testes rápidos diários foram feitos ao longo dos cinco dias da operação. Militares do Exército ajudaram a Defesa Civil de Marabá, no Pará, a distribuir cestas básicas para famílias vitimadas pelas enchentes no município. Desde fevereiro, o Exército tem auxiliado a população local com remoção de objetos e de pessoas em áreas alagadas, distribuição de cestas e adaptação de abrigos. O apoio continuará até a estabilização dos níveis dos rios locais. Soldados recém-incorporados do 37º Batalhão de Infantaria Leve do Exército realizaram doação de sangue para o Emonúcleo Regional de Jaú, em São Paulo. A atividade, que aconteceu no próprio batalhão, integra a campanha nacional Ajudar Está no Nosso Sangue, instituída pelo Exército Brasileiro. Eu venho agradecer em nome do Emonúcleo de Jaú a todos pela ajuda e colaboração nessa doação de sangue. O Comando Conjunto Norte, formado por Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira, auxiliou na identificação e no combate a crime ambiental nas proximidades de Novo Progresso, no Pará. Ordenada pelo IBAMA, a ação resultou na apreensão de equipamentos como tratores e motosserras. O emprego de tropas do Exército na atividade integra a Operação Verde Brasil II, que tem o objetivo de combater crimes ambientais na Amazônia Legal. Militares do Exército, que integrarão o 11º contingente da Operação Acolhida, participaram de concentração estratégica, atividade que marca o início da preparação específica para a missão. Os 515 militares designados para a Força Tarefa Humanitária iniciarão o treinamento em organizações militares da Grande Porto Alegre com o apoio do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. A participação do 11º contingente na Operação Acolhida começará em maio. O Comando de Artilharia do Exército realizou a avaliação operacional do Sistema Gênesis, ferramenta digital que pretende modernizar a direção de tiro e coordenação de fogos em todos os grupos de artilharia de campanha da Força. O objetivo do sistema é aprimorar o tempo de resposta e a precisão da artilharia do Exército. Os novos alunos da Escola de Formação Complementar do Exército realizaram a tradicional entrada pelo Portão das Armas, ato que marca o início do ano de instrução e o começo da nova carreira dos candidatos aprovados. Mais de 40 atendentes alunos irão compor o curso de formação de oficiais do quadro complementar e o curso de formação de capelães militares. Também realizaram a entrada pelo Portão das Armas os novos alunos da Escola de Saúde do Exército, a ESSEX. Iniciarão a formação militar como oficiais de carreira um total de 82 profissionais de saúde, entre médicos, dentistas farmacêuticos, enfermeiros e médicos veterinários. Nesta semana, o Centro de Comunicação Social do Exército comemorou 40 anos de existência. A celebração foi marcada por uma solenidade realizada de forma restrita no quartel-general do Exército e pelo lançamento do livro A Evolução do Grande Mudo, os 40 anos do Centro de Comunicação Social do Exército na visão dos seus chefes. Obra organizada pela jornalista Mônica Gugliano e pelo historiador Coronel Carlos da Ross. Dentro das comemorações de seus 40 anos, o Centro também promoveu um simpósio de comunicação social sobre o tema Comunicação Estratégica. A programação foi formada por palestrantes de dentro e de fora do Exército, entre os quais profissionais ligados à pesquisa e ao jornalismo. Essas foram as principais notícias da última semana. Quer saber mais? Inscreva-se na TV Verde Oliva, o canal do Exército no YouTube. E acesse as plataformas digitais do Exército Brasileiro. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto